Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu gente? Puxa daí, que eu empurro daqui, banda! Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Cadê que estava errado? Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Meu amor é você Me leva pra casa Isso aqui eu vou mandar especialmente Sua parceira Que surpresa ele nos preparou Meu amor Eu soube dos meus segredos Do seu passado Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Do seu diário Quem sabe essa canta lá em cima Que eu quero ouvir, vem! Do seu diário Que eu quero ouvir, vem! Que eu quero ouvir, vem! Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Que eu quero ouvir, vem! Que eu quero ouvir, vem! Que eu quero ouvir, vem! Que eu quero ouvir, vem!